Olá, querido aposentado, aposentada, pensionista e beneficiários da NSS. Nesse vídeo aqui, eu quero conversar de forma muito séria, mas muito prática e objetiva sobre o fim do RMC, ou da RMC, Reserva de Margem Consignável. Aquela reserva, aqueles 5% que você pode consignar e pode contratar um cartão de crédito. Aquele cartão de crédito, aquela dívida que se torna eterna, infinita e nunca acaba. É sobre ela que eu quero falar contigo, meu amigo, minha amiga. Olha, eu quero... às vezes a gente tem que procurar as palavras para que não saia do que efetivamente eu quero falar para vocês. Mas o que está acontecendo? Primeiro, me fala o seguinte, quantas vezes, quantas vezes você já viu aqui no YouTube, canais falando só de RMC? Fim do RMC, o RMC agora acabou, agora voltou. Como tirar? Como colocar? Como renegociar? Como não sei o quê? Quantas vezes vocês viram canais que ficam te prendendo nessa engrenagem viciosa? Então, é sobre isso que você tem que se preocupar e começar a tentar. A gente fez uma live aqui, eu fiz uma live aqui, eu já vou te dar todo o link dessa live, eu vou colocá-la aqui já já. Fica de olho aí que ela já vai aparecer aqui, esse link para você acessar. Fica comigo, quando ele aparecer aqui, você pode clicar e ir lá assistir que eu te explico tudo também, tá? Mas eu quero te ponderar isso aqui para te situar. Por quê? Porque é um consumo de conteúdo desnecessário. Porque você, aposentada, aposentada, pensionista, beneficiário do INSS, tem muita coisa para fazer. Tem que cuidar dos seus afazeres, cuidar do neto, ver a sua série do Netflix, é isso mesmo. Seu tempo é muito precioso. E eu não gostaria de ficar aqui publicando cinco vídeos por dia sobre RMC e nunca te dar a solução. Então, eu já, nessa live, vou colocá-la aqui. Fica comigo aí, rapidinho. Eu te explico que o único caminho concreto para resolver isso é por meio de um processinho judicial, que você pode fazer pelo núcleo de prática jurídica, pela defensoria pública ou por um advogado da sua confiança, sim. Esse advogado que você vai, que é aí da sua cidade, ele pode ser contratado e ele vai resolver isso contigo. Até também, né, claro, vai analisar se você atende os requisitos para excluir a RMC ou não, tá? Porque nem todos os casos podem ser excluídas. Agora, o que eu quero te chamar a atenção é o seguinte, já existem canais aqui o tempo todo, cinco vezes por dia, dez vezes por dia, te oferecendo serviços de despachantes, né, intermediários entre o advogado e o canal. Fica nesse meio caminho e aí você entra lá no zap deles e eles fazem uma avaliação. Isso é serviço jurídico. Então, se é serviço jurídico, você tem que contratar um advogado ou um escritório de advocacia. E te oferecer aqui uma publicidade de um escritório de advocacia desse jeito, só que não sendo escritório de advocacia, sim um escritório de assessoria, isso é falta ética grave. E eu não vou cometer isso aqui. O que eu vou te orientar é, sim, procurar um advogado da sua confiança, a defensoria, o núcleo de prática jurídica da faculdade, para que você, sim, consiga verificar se você atende os requisitos e atendendo os requisitos, você possa ajuizar essa ação. E aí eu vou deixar aqui a nossa live, onde eu te mostro todos os requisitos e as circunstâncias legais que você pode pedir a exclusão da RMC. Então, querida aposentada, aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, preste atenção, preste atenção onde você está amarrando o seu burro. Porque, às vezes, numa dessa, você acaba tomando mais prejuízo ainda. E não é isso que a gente está aqui para te ajudar, que é cidadania. E aqui, a gente te respeita. Tá legal? Assista essa live lá. Assista essa live e eu tenho certeza de que ela vai ser muito útil para que você consiga entender essas circunstâncias e resolver de uma vez por todas essa dívida eterna e promíscua chamada RMC. Muito obrigado pela sua companhia. Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Viu? Cinco minutinhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.